E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer notícias para vocês hoje, notícias muito importantes, notícias que não se tem falado em outros lugares, até mesmo nos canais que prometem falar sobre o apocalipse, a gente não vê isso ser falado ou quando é falado, são coisas faladas de forma muito superficial, tão rápida que você viu a notícia, você vê a informação e passou da sua mente, porque não foi dada a devida atenção aos fatos que estão ocorrendo ultimamente, que são extremamente importantes na questão escatológica do final dos tempos, tá? E eu quero aqui trazer não só uma, mas várias reflexões com você nesse vídeo de hoje, conforme o tempo nos permitir, tá? E vai ser de extrema importância para todos nós. Olha só, primeiro eu quero aqui só fazer um adendo, né? Que sempre eu prometo fazer mais vídeos e infelizmente o tempo não permite, eu não vivo as cursos do YouTube, nem sempre a gente consegue, tá? Mas eu sempre tento, né? Infelizmente, como eu disse, nem sempre dá problemas de trabalho, problemas de saúde e o tempo mesmo, né? Enfim, a gente prioriza aquilo que nos mantém, né? E como eu sempre disse, esse trabalho aqui é um trabalho que eu faço para me sentir bem, né? Para mim é quase como um hobby, no bom sentido da palavra, no melhor sentido da palavra. Mas vamos lá, pessoal. Olha só, a Bíblia fala, né? Do cavaleiro da fome. E aí muitas pessoas atrelam isso que milhões de pessoas vão morrer de fome, tá? Olha, eu quero só fazer uma rápida reflexão aqui, que não se morre de fome tão fácil assim, tá? Não estou desmerecendo as pessoas que passam fome. Pelo contrário, eu sei que existem países inteiros, cidades inteiras, muitas regiões do mundo que as pessoas sofrem com a péssima alimentação. Mas elas comem alguma coisa. Por mais que seja lixo, coisas ruins, elas se alimentam e elas vão sobrevivendo da maneira que dá. Inclusive, teve o caso aqui no Brasil agora de uma família que passou 17 anos presa e se alimentando o mínimo possível. Às vezes passavam de três dias sem se alimentar, obviamente, com muitas deficiências, mas estão vivos, 17 anos. Então, morrer de fome não é tão fácil, tá? É uma informação que eu passo para vocês porque, na verdade, esse cavaleiro, o que é que ele fala? Ele fala da subida de preço, né? Ou seja, os alimentos vão ficar praticamente a preços que você não vai conseguir comprar. Não sei nem se existe a palavra incompráveis, mas se existir, estou criando agora. Se não existir, né? Vai ficar um preço assim praticamente impraticável para a maioria das pessoas conseguirem se alimentar o mínimo possível. E aí é que entra esse cavaleiro, o conhecido cavaleiro da fome, onde fala lá explicitamente no texto bíblico que aumentará o preço do trigo. Se eu não me engano, do trigo e, se eu não me engano, da cevada. E fala primeiramente do trigo, né? Que vai subir muito o preço e depois diz, não danifiqueis o azeite nem o vinho, né? Ou seja, provavelmente o azeite e o vinho não vão disparar tanto de preço assim como o trigo, né? E o trigo é um alimento que todo mundo se alimenta, né? É o pão, é as massas, né? Isso é o mundo inteiro. A soja que é produzida no Brasil nem todo mundo compra. Tem países que não têm a cultura de comer soja, né? Mas trigo, todo mundo come trigo, todos os países do mundo comem trigo. Vamos dizer assim, é o alimento básico, né? Do ser humano é o trigo. Um dos, né? Não é o único, mas é um dos, né? E aí a Bíblia fala desse aumento exorbitante de preços do trigo. E o que é que isso significa? Hoje nós estamos tendo, né? Hoje, nesses dias, essa guerra da Ucrânia, né? Com a Rússia, né? Na verdade, da Rússia com a Ucrânia. A Rússia quem invadiu, né? E aí nós temos o quê? Nós temos essa disputa por esses territórios de dois países que são grandes produtores de trigo. Inclusive o Brasil. Grandes produtores também, né? De fertilizantes, né? Ou seja, não somente o trigo, mas outras culturas. E o que é que nós estamos vendo? Um país, né? Muito pouco falado pelos escatologistas, né? De plantão, principalmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos. Pouco se fala nos dias atuais. Pouquíssimas pessoas. Com raras exceções. Um país pouco falado, com líder também, que não é assim tão falado, né? E não era nos últimos anos, agora que está sendo um pouco mais falado. Está negociando a questão do trigo para o mundo. Ou seja, o Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, está negociando a rota de trigo que vai sair dos portos ali da Ucrânia, né? Que hoje estão dominados completamente pela Rússia, para que possam ser vendidos para o mundo. E também, obviamente, o trigo, não somente da Ucrânia, mas da Rússia, seria compro pelos outros países. E, vamos dizer, entre aspas, o comércio desses alimentos voltaria ao normal graças a esse acordo feito pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Então, esse é o primeiro acordo que ele está fazendo, de fato, nessa questão da Rússia. É o primeiro acordo que sai dessa questão aí, que é relevante para todo mundo. E nós estamos vendo essa questão da influência de Recep Tayyip Erdogan mais uma vez. E, mais uma vez, nós vemos a maioria das pessoas não tocando nesse assunto, não falando, não dando a devida importância. Ou seja, o controle do trigo, que passa também, não é somente nos portos da Ucrânia, mas todo esse trigo da Ucrânia e da Rússia, ele passa pelo Estreito de Bósforo. E o Estreito de Bósforo, ele fica na Turquia, né? É um estreito muito pequeno, onde a Turquia, ela tem, vamos dizer assim, um controle. Obviamente que isso não é um dado internacional, existem acordos ali. Mas a Turquia, ela pode, no momento que ela quiser, fechar boa parte da produção de trigo para o mundo inteiro. É só ela querer. Claro que isso vai trazer aí complicações. Obviamente que também essa rota comercial que está para ser reaberta, pode haver problemas. Essa rota ser fechada novamente e o preço aí disparar mais uma vez, além do que já está, mais caro ainda, porque é isso que a Bíblia fala, serão preços exorbitantes. O que importa, né, nessa informação, é que a Turquia está, vamos dizer, quase que não totalmente, mas em boa parte no controle dessa situação, tá? A Turquia, ela sempre joga dos dois lados, né? Do lado um pouco do Ocidente, depois ela joga do lado da Rússia, joga um pouquinho do lado da China. Principalmente ela joga do lado dela, né? A Turquia joga do lado dela. E é muito importante a gente estar de olho e atento. E uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, é que não, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Eu tenho esse canal aqui há mais de cinco anos. E talvez para aquelas pessoas mais apressadas, né, o que elas acham? Olha, mas por que que já não, né? Por que que já não começou, né, o apocalipse? Porque não é assim que funciona, né? Muitas pessoas estão esperando que vão dormir e quando se acordarem pela manhã, vai estar passando nas grandes redes de TV, nos sites, no YouTube, em todos os lugares, um homem sendo considerado o salvador do mundo, né? Ou mesmo alguém com chifre na cabeça, vai aparecer de repente, dizendo que ele controla o mundo inteiro. Isso é pura ilusão, né? Mas obviamente que isso ainda está incutido na mente das pessoas, como se o processo de surgimento do anticristo é algo inesperado. É algo que acontece do dia para a noite, é algo que simplesmente você, nossa, não sabia, não esperava, aconteceu. Não, não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia fala claramente, né, que ele virá prosperando. O que que isso significa? Que ele virá ganhando espaço. Tem outro texto que fala também, claramente, e ele se tornará forte com pouca gente. Espera aí, como é que ele vai se tornar forte? Porque ele inicia fraco, ou não. Não é assim? Se ele vai se tornar forte é porque ele ainda não é forte naquele momento e ele vai se tornar forte com pouca gente. Ou seja, ele vai crescer, ele vai ganhar espaço, ele vai ganhar influência, poder, autoridade ao longo de um processo. Não é do dia para a noite. Infelizmente, até algumas pessoas que assistem esse canal ainda não se atentaram para isso. simplesmente acham que do dia para a noite vai surgir um cara ou com flores nas mãos, ou com chifre na cabeça, não sei qual é a visão que você pode ter, não creio nem num lado nem do outro, e que de repente vai dizer que é o grande salvador do mundo, ou um homem mau, enfim. E vai ser inesperado. Vai ser de repente, os líderes do mundo vão decidir que colocaram um fulano de tal como líder maior. Então, não é assim que funciona. Não é assim que as profecias bíblicas acontecem. Elas demoram para acontecer. As pessoas para ganhar influência demoram. Ninguém surge do nada. Quando você vê histórias, por exemplo, de Alexandre o Grande, parece que era só um menino que estava andando no meio da rua que de repente começou a dominar várias nações e se tornou um grande imperador, um grande conquistador. E não, ele era de uma família de toda influência, foi treinado a vida inteira para isso, assumiu o poder. Mas não foi do dia para a noite. Não foi, ah, era só um garoto de vinte e poucos anos. Parece que qualquer pessoa de repente poderia ser como Adriano o Grande. Não, ele foi treinado por uma família real, da nobreza da época lá, para isso. Por anos e anos. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Não começou do nada. Então, essa reflexão eu quero trazer para vocês. Existe um outro acordo aí que pode ser feito pelo Recep Tayyip Erdogan também nessa questão Ucrânia-Russa. Só que agora me falhou a memória. Eu vou trazer para vocês no outro vídeo. Mais um acordo que pode ser feito, né? Eu acho que seria um acordo aí de um possível cessar fogo. Esse acordo comercial parece que está muito bem encaminhado, né? Para que sejam liberados os portos. Ou seja, a Rússia permita que a Ucrânia passe pelos seus portos para exportar o trigo. Da mesma forma que a Turquia também vai permitir, né? E vai dar toda a, vamos dizer assim, a segurança para que os navios russos e também os navios ucranianos passem pelo Estreito de Bósforo e possam chegar aos seus locais para a entrega desses alimentos tão importantes para o mundo. Enfim, pessoal. É só um vídeo rápido, mas são reflexões importantes que eu quero trazer para vocês. Porque nada acontece do dia para a noite, tá bom? Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui. Até a bateria do celular está pouca. Agradeço a todos vocês. E até o próximo vídeo, se o bom Deus nos permitir. Valeu!